Fodre! Está bem na cabeça! Jesus, olha esses animais aqui embaixo! Essa mulher... Olha aqui! Olha lá, amiga! Aquele pequeno... Que isso, Senhor! O que essa mulher faz? O que ela tratou esses bichos? Para estarem vivendo aqui no meio da merda? Olha isso! Olha aqui o estado desse animal! Tá? Que essa mulher estava botando aqui em cativeiro, ó! Não conseguimos nem abrir isso daqui, ó! Essa porcaria que ela fez para deixar os cachorros aqui, ó! Empurralado, ó! Esses coitados! Isso aqui não consegue nem ficar em pé! Olha o fedor nesse lugar, tá? A gente já está aqui em meio de um monte de bosta! E aqui os bichos que é bonita guardada! Bissurdo! Tá comando já? Pessoal, olha aqui! O que a Paula achou escondido! Daquela peça era pra cá, ó! Olha o estado desse aqui! Gente! Rara! Ah, o meu final é louco! Olha aqui os cachorros tudo doentes, meu Deus! Olha os gatos! Olha aqui! Meu Deus do céu! Os gatos persas! Olha aqui que horror! O que essa bruxa fazia, meu Deus! Olha aqui! Não tem que ser nem consciência! Meu filho! Tem mais cachorros! E aí, meu amor? Vai lá! Que imundícia que essa mulher estava... E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu!